Quais dados eu compartilho ao navegar na internet? Anderson, o que eu compartilho na internet? Eu estou navegando aqui e eu não faço ideia. Será que eu compartilho tantos dados assim como você está me dizendo? Olha, só para Google, se você está assistindo esse vídeo no YouTube nesse momento, está tudo bem, certas informações, você não precisa restringir totalmente. Então, ao Google, só para Google, tá? E outras Big Techs, outras empresas, outras corporações, isso é só para uma corporação, tem indivíduos também, né? Mas eu estou pegando apenas um exemplo, a Google. Informações pessoais, por exemplo, você tem aqui, ó, isso, tudo isso está nas políticas de privacidade da própria Google, tá? Eu peguei do site security.org, que eles coletaram essas informações lá das políticas de privacidade da Google. Então, está claro lá nos termos, só que as pessoas não leem os termos de privacidade. É uma Bíblia, e eu concordo, é uma Bíblia, é muito grande, ninguém tem tempo para ficar pesquisando. Mas, é bom que você saiba, para talvez você começar a repensar, você continua usando aí produtos e serviços da Google. Então, ela coleta informações de cunho pessoal, como nome, número de telefone, você cadastra aí uma conta no Gmail, provavelmente você adicionou um número de telefone, informação de pagamento, se você utiliza Google Pay, ou parceiros da Google, ou se você paga coisas, se você compra coisas na Play Store, compra aplicativos, filmes. Então, ela tem acesso a informações de pagamento. Endereço de e-mail, acabei de mencionar. E-mails, os e-mails que você escreve e recebe. Então, ela lê o conteúdo do e-mail que você enviou, e o e-mail que você recebeu de outro indivíduo. Vídeos e fotos armazenados. Eu, por exemplo, a Google sabe os meus vídeos que estão sendo armazenados aqui, e, nesse momento, sabe as fotos que você armazena no Google Drive, naquele aplicativo Fotos do Google. Ela acessa tudo isso, todo esse conteúdo, todo esse material. Documentos que você armazena no Drive, no Google Drive. Planilhas. Comentários no YouTube. Obviamente, a Google tem acesso a todos eles. Inclusive, é por isso que ela modera os comentários. O que mais? Isso tudo são informações pessoais, tá? Agora, e identificadores exclusivos? Quais seriam os identificadores exclusivos? Ou seja, tudo aquilo que só você tem, que separa você de outros indivíduos, informações únicas sobre você. Endereço de IP é único. Atividades desse sistema, se você instala alguma aplicação, se você utiliza o Chrome, por exemplo, navegador da Google, se você utiliza aí Gmail, aplicações no Android, aplicações da Google no Android, ela pode coletar as atividades. Ela coleta, tá? Ela não só tem acesso, mas coleta todas essas informações, e deixa uma armazena em um banco de dados, em um servidor central, e analisa esses dados para fazer várias coisas. Entre elas, mostrar anúncios direcionados para você, ou para talvez modelar a forma como você pensa, modelar os seus gostos. Enfim, eu já vou falar mais sobre isso aqui. Só para finalizar aqui os dados de identificação. E assim, as atividades desse sistema são únicas, tá? Você tem um grupo de aplicativos, uma quantidade de aplicativos diferente de outro usuário. É muito difícil alguém que esteja executando as mesmas atividades que você naquele exato momento. Então, por isso que atividades desses temas são únicas. É uma identificação única sobre você. Data e hora de requisições que você faz, para URLs, para sites na web, utilizando, no caso, aqui o Google Chrome. Dados sobre interação entre apps. Se você concede essa permissão a aplicativos da Google, no seu smartphone, ela tem acesso às interações com outros aplicativos. O tipo de navegador que você usa, o tipo de dispositivo, ou seja, as informações específicas daquele aparelho, versão, o modelo, o número de série. Alguns aplicativos da Google têm acesso a vários identificadores únicos, físicos do aparelho. Número da versão, carry name, o nome da operadora que você está usando ali para acessar serviço de telefonia. E o sistema operacional que você está usando, a versão do sistema operacional. Tudo isso faz com que você se torne único de outros indivíduos que estão conectados na internet. Que estão se conectando à internet e estão transmitindo esses dados para a Google. A Google simplesmente está drenando essa informação do seu aparelho, caso você utilize programas, serviços da Google. Atividades. Quais são as atividades que a Google coleta sobre você? Os termos que você busca. Obviamente, se você usa o Google, ela sabe exatamente o que você está buscando na internet. Os vídeos que você assistiu, se você acessa o YouTube. Interação com o conteúdo de anúncio, claro, para otimizar cada vez mais, fazer com que a ferramenta da Google seja excelente, cada vez mais aprimorada para que os anunciantes não migrem para os concorrentes continuem aqui anunciando no YouTube, na Google, enfim. Informação de áudio e vídeo, configurações de áudio e vídeo que você usa. O tempo, a frequência, a duração da sua atividade enquanto você assiste vídeo, enquanto você acessa as ferramentas da Google, enquanto você está no Chrome, enquanto você está no buscador da Google. Atividades de compra. As pessoas com que você se comunica através dos contatos. Então, a Google tem acesso aos seus contatos, caso você permita isso a ela, mais uma vez. O seu Android, por exemplo. Atividades de terceiros, em sites de terceiros ou aplicativos de terceiros que possuem integração com os serviços da Google. Histórico do seu navegador, caso você mantém ele aí ativado. Número de... Eu não sei o que é isso. Meu inglês é pobre, me desculpe. Acho que é número encaminhado, ligação encaminhada, ligação recebida. Acho que está relacionado aqui à ligação. Tempo, a data e hora, data e hora de chamada, chamada de texto, a duração da chamada. É isso aí. Está relacionado à ligação que você recebe no seu telefone. De chamada encaminhada. Acho que isso aqui é chamada encaminhada. Tipo de chamada... Bom, caramba. Eu estou até cansado de falar aqui o tanto de informação que a Google coleta, mas é preciso chamar a sua atenção para isso. E para finalizar, para isso aqui não ficar tão extenso, e lembrando, eu peguei um exemplo apenas. É a Google, tá? Só a Google. E localização, informação de localização. A Google tem acesso ao GPS, caso você deixe isso ativado. Se não deixa ativado, ela tem acesso a sensores, os diversos sensores que tem no seu smartphone, por exemplo. E informações sobre NFC, aparelhos ligados à curta distância, Wi-Fi, pontos de Wi-Fi, conexão com Wi-Fi, conexão com torres de celular, bluetooth e dispositivos à sua volta que estão o tempo todo se conectando com o seu dispositivo. Ou seja, a Google usa o seu aparelho para tentar identificar dispositivos de outros indivíduos à sua volta. Então, ela acaba usando você para descobrir quem está ao seu entorno. E assim, talvez, descobrir a sua localização, caso ela não descubra de outras formas. Enfim, caramba, é muita informação aqui, é muita coisa, eu não sabia que eu tinha que falar tanto. Mas é isso. Era para que você tivesse a noção da quantia de dados que é compartilhada, que você compartilha, que é coletada sobre você, sobre o seu dispositivo, sobre suas atividades na internet, com uma única empresa. Quer dizer, teoricamente, é claro, a Google vai compartilhar com inúmeros terceiros. que você tivesse a noção